Eu não vou comprar kit não, eu já perdi muito dinheiro nessa bosta. Olha o Marcos entrou! Vou comprar o kit de comida. Cadê vocês? Quem aqui é Marcos? Marcos é Marcos, ele é legal. Legal, enfolgante, bem louco. Ficou até as quatro ontem, jogando o SkyBlock. A Thiago que entrou? Não sei se não, mas eu vou correr. Ah, Thiago, esse limitão, ele entrou, olha. Olá, Thiago. What the fuck? Olha lá, Thiago. Interessados em você. Hashtag. Hashtag fica em dica. Para de boiolagem, filha. Boiolagem. Entendemos tudo, cara. User left your channel. Quem é que left your channel? É o Thiago que saiu. Não, tô aqui aí. Ah não, foi você não. Acho que foi o Lucas, sei lá. Ah, é o Merak, Merak. Desculpa, vem, vem. Vem, Merak, Merak. Vem, Lucas, vem, Lucas. É você, desculpa, desculpa. Volta, volta, Lucas. Volta, é você. Desculpa. Desculpa, desculpa. Já volta aí mesmo, pessoal. Agora eu vou ter que sair. Já volta aí. Tchau, Thiago. Não bate, não bate nesses bichos, não bate. Mas eu tô muito focado ali. Que susto, velho, filho de uma puta. Calma aqui, ó. Olha a nossa casinha, Marcos. Legal, tem um cara me focando aqui. Marcos tem um carinha ali, só que eu não tenho esse cara. Foca esse cara, foca esse cara, foca esse cara, foca esse cara. Fui bater em cachorro, me fodi, matei. Calma, eu tenho que pensar em mim o cachorro tá atrás de mim o cachorro. É uma botinha, Marcos. É não, tá não. Boa. Será que tem comida aqui? Toma. Ah, não, ele tem. Comida, comida. Eu não. Tá, tô aqui, comida. Onde é que vocês são? Vem, bora, bora. É o fodão, é o fodão, é o hack. Foca ele, foca ele, foca ele. Foca, moleque, foca ele, moleque, foca ele. Foca ele, moleque, foca ele, moleque, foca ele, moleque. Foca ele, moleque, foca ele, moleque. Ele vai ser o foco, ele vai ser o foco. Você vem aqui. Não corre não. Posso procurar o Cal e o resto do bando. Corre não, vacilão. Ah, que lixo. Oi, people. Vem, amado. Não corre não. Ele é da puta. Mata esse filho da puta também. Mata. Desculpa. Desculpa. Desculpa, Fênix. Te bati. Tem comida, alguém, você? Eu tenho, mas eu preciso comer. Ah, tem. Esse quer comida? Você quer comida? Você quer comida? Comida? Não, eu tô sem correr. Toma aqui, ó. Será que é útil? É útil. Certo? Certo. Eu vou ficar sem comida, mais beleza. Certo. É meu. Eu preciso de comida, eu vou morrer também. Pra baú. Não vou correr não. Não vou correr não, pra baú. Aqui, aqui, ó. Tá. Obrigado. E cadê o Merak, o Lucas com o fato? O Merak, eu tava batendo nele e eu esqueci que ele era parceiro. Aí ele correu. A vida é tão sem graça. Ai, velho, não. Que moleque ali? Caramba, o Lucas vem estar no meio. Olha quem tu, ele vai morrer agora. Vem pro meio, Lucas. Fazer um paculinho. Erro, seu erro foi. Esse foi seu erro, cara. Matei. Vigi. Eu não tô acordado, mas nem sei que eu tô acordado. O erro dele foi ter corrida. Comida, velho. Não tinha comida, porra, mano. Porra, cara. Eu tenho comida, nossa. Acabei de matar. Não, eu tô sem comida. Eu acho que vou ter nico assim. Eu vou pro... Acho que eu vou pro meio. Eu tô no meio. É, tô pro meio. Pera aí. Eu e o Marcos. Eu acabei de matar o moleque. Eu tô Capitão. Oi, Marcos. Tá chegando. Cheguei, cheguei, cheguei. Tô no meio, tô no meio. Tô no meio. Tô no meio. Tô no meio, tô no meio. Tô no meio. Dá comida, dá comida. Dá comida, dá comida. O Merak tá vivo sim. Dá comida, Nik. Ah, foda-se então, ô caratão. Caralho, tô pedindo comida, vou procurar então. Olha o sujeado, pensa. Eu não ganhei nada da armadura. Eu não ganhei nada da armadura. Ah, achei comida, achei um negocinho, GG. Vai nessa bia, vai nessa bia, olha lá que eu vou gravar. Marcos, eu ganhei totalmente você Marcos, vai nela que eu vou gravar. Vai gravar e não morre. Vou procurar as marcas. Vai embaixo da água, vai embaixo da água. Boa. Boa. Eu nem gravei porque não deu certo. Olha onde eu tô, velho. Ai, nela. Ah, velho, tem um cara aqui, velho. Um cara dispara de pitoral de Dima aqui, mano. Você não vai correr não. Você não vai correr não, cara. Ah, você tá... Ah, você começa me batendo agora você vai querer correr. Ah, você não vai correr não, cara. Morreu, Jack. Vou entrar num bagulho muito louco aqui. Não, Merak morreu. Não, Merak morreu. Que nigga, eu tô aqui atrás de você. Eita, oi. Eu tô atrás de você. Não tem nada. Eu não tenho nada. Toma armadura. Toma. Toma uma calça melhor. E de espada. Deixa eu arrumar, arrumar. Tem espada nem nada. Vou pegar mais, vou pegar mais espada aqui. Toma uma calça melhor pra você aqui. Toma aqui uma pra você. Toma. Duas espadas. Se quebrar tem outra. Acho que tá. Mano, eu tô clicando muito rápido, velho. A impressão minha. Tá ficando louco. Tem um capa... Ah, se a gente deu um capacete bom. Tem dois... Ah, eu preciso de mais um ferro, velho. Eu tenho. Dá, mas tem um ferro aí. Tem um ferro aí. Tem chique, tem chique. Eu tenho. Ah, então bora pro meio fazer uma espada de ferro. Cadê você, Nick? Aqui. Eu tô no meio. Onde que é o Nick agora? Eu acho que é pra cá. Os calcos não... Ele não vem falhar. Esse lucro tá... Tá fudindo, mano. Eita! Tá literalmente fudindo, mano. Mas para de ficar. Na verdade... E... Kelvin own. Ele dobro o meio. Oi? O quê? Ele dobro o meio. Correndo. Me ajuda, Marcos Ah, eu vou morrer O Marcos vai morrer Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah Ela só pediu ajuda a nós Como é que eu vou ajudar esse tomo grano a matar um cara? Que é meia hora Tô conseguindo fazer isso O cara tá me acertando a ir longe Pode ficar o cara mesmo Tô com meio coração, meu corpo fome Eu avisei E a... é, quer dizer, quer dizer A Nick is dead Nick is dead Vou olhar o Marcos Matem Matem Marcos, mata esse Lucas Como é que eu vou matar um cara que eu tô quase morrendo? Me fala, tia Fista Cuidado, Marcos Dá água, dá água Ele não é cego, eu acho Eu matei seis caras Seis, velho Seis caras Eita porra Vai, Marcos Não, Marcos O cara é um filho da puta Fuma ele Fuma ele Ele é a raca, eu acho Ele tem cara de raca A gente se ajudaria para o Marcos dar um hit nele Ele não deixou Talvez ele dá raca, vai ver o que é agora Tem uma L Cadê ele? Cadê ele? Vai pro meio Onde que é o meio? Eu não sei onde eu tô, velho Tá na minha casa, aí é minha casa Vai aí pro meio Ai, boa Olha na mansão Ele tá ali Ele não pegou o meio aí Aproveita aí pra pegar então Não, agora tá pegando Não, agora tá pegando Cara, vem Vem, carinha Não, não E uma Fênix Vai Fênix, eu tenho tempo na minha vida toda não Moleque, tá com o enderpeel pra mim, velho Olha isso Ah, Fênix É de hack não, mano É, mas parecia O cara não deixa pra Marcos bater Vou atrás desse cara Vou até a morte Mas vou atrás desse cara Eu pego o Spade Já peguei, já Tá atrás do negócio Eu tô mal Eu comi um moleque de uma forma tão louca Acho que nem eu sei que eu fiz não, beleza Ele vai ter que recuperar a vida Ele deve estar morrendo Cadê esse cara? Mate, ele sumiu Ah, ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Morreu Ganhei, fiz Eita hack Ah, eu sou hack Meu Deus, velho Meu Deus, cara Olha que eu tô quase uma semana antes de jogar essa bosta de ser descomprada Olha, 39 39 39 Cadê o 39? Aqui Já que eu tô sem jogar essa porra mesmo Tempão que eu não jogo essa bosta aqui Tô de hack, legal 39 E aí